A partir desse momento a putaria começou hein Geral ligando o flash do celular Liga o flash do celular aí porque vai começar o fudo sim Vai começar a putaria Quem não ligar o flash do celular É um ano sem troçar hein Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazer roubo Quem tá no camarote, gastando dinheiro Fazendo Dubai o verdadeiro puteiro Começou hein Geral ligando o flash do celular Liga o flash do celular aí porque vai começar o fudo sim Vai começar a putaria Quem não ligar o flash do celular É um ano sem troçar hein Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazer roubo Liga o flash do celular que a putaria começou Quem tá no camarote, gastando dinheiro Fazendo Dubai o verdadeiro puteiro Fazendo Dubai o verdadeiro puteiro Sua Desculpa Muys